Oi gente, desculpa pelo tom, pelo volume da minha voz, em estar gravando esse vídeo, sei que muitos de vocês pararam agora pra poder assistir esse vídeo, e que cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por favor gente, assista esse vídeo até o final, por favor, tô pedindo de coração aberto, não sei nem como eu vou começar a gravar esse vídeo, né, por conta de que, o que que tá acontecendo, eu vou abrir o jogo aqui pra vocês, vocês que acompanham o canal, ficarem cientes do que está acontecendo, nós do canal SMC Tecnologia estamos enfrentando, pessoal, um momento bem difícil aqui do nosso canal, que está prestes a completar 4 anos no ar, aqui no YouTube, com vocês. Gente, quando o canal foi iniciado, não havia uma proporção tão grande, eu sei que vocês que já acompanham o canal há um bom tempo, já assistiram aí os primeiros vídeos do canal, e já viram que os vídeos eles não tinham uma preparação muito boa, então ele era postado numa qualidade, assim, totalmente baixa, e com o passar do tempo, nós fomos produzindo conteúdos melhores, hoje nós temos microfones, temos quase praticamente um estúdio aqui, pra produzir pra vocês um conteúdo de qualidade, pra produzir pra vocês um conteúdo interessante, então, não é só, é, porque a gente assiste o vídeo aí, a gente acha que o vídeo, ele é muito fácil de gravar, não, gente, não é fácil. Hoje, pra dar uma noção pra vocês, nós temos que, nós temos uma pessoa, né, que nos ajuda com a questão do roteiro, gente, tô emocionada aqui, porque tá muito difícil de gravar pra vocês, tá? Então, nós temos uma pessoa que ajuda com o roteiro, temos uma pessoa que ajuda aí com a gravação do conteúdo, temos depois a pós-edição, pra oferecer pra vocês um conteúdo interessante, porque nós sabemos que ao longo dos tempos, a gente precisa investir mais, conforme a gente vai ganhando, pra poder produzir um conteúdo interessante pra vocês. porém, nos últimos meses, a nossa rentabilidade tem caído, gente, tem caído drasticamente, tipo, as visualizações também têm caído, e nós estamos, assim, sem o que fazer mesmo, nós estamos reinventando a cada mês, é tanto que nós trouxemos diversos quadros aqui pro canal, pra poder ter uma segunda opção de conteúdo pra vocês também, que nos acompanham, e pra atrair aquelas pessoas que já não assistem tão frequentemente o canal. Então, nós estamos também investindo nessa questão. Porém, pra gente investir em um conteúdo, a gente precisa investir também no nosso financeiro, o que não é fácil. É, assim, um custo que não é barato. Gente, vocês não sabem mais, nós estamos investindo, nós investimos no canal, porque nos últimos meses, nós não estamos conseguindo investir pra vocês. Nós estamos, temos aqui um estúdio, né, no qual nós estamos investindo conteúdo, produzindo conteúdo pra vocês, porém, devido à rentabilidade, não tá dando, gente, nos últimos meses. Nós não estamos conseguindo gravar em conteúdo de ato ou qualidade pra vocês. É, nós trabalhávamos com uma qualidade um pouco maior, agora tínhamos que reduzir um pouco mais, pra reduzir um pouco os gastos. E, pra acabar de piorar, o YouTube acabou hoje. Hoje eu fiz saber que o YouTube removeu um dos nossos vídeos de maior sucesso. Inclusive, se você pesquisar aqui no canal, você não vai mais encontrar, porque o YouTube removeu. Nós estamos no processo agora de contestar a remoção deste vídeo. Eu não sei o que vai dar disso, ainda não sabemos. Então, o que acontece é que nós estamos agora aguardando isso e a rentabilidade tá caindo, gente. Sem esse vídeo, que era o de maior sucesso aqui do canal, nós podemos esperar aí que a rentabilidade vai cair mais ainda. Então, gente, eu tô pedindo de coração aberto. Porque nós temos, assim... Há uma equipe por trás daquilo que você assiste. Há uma pessoa pra cuidar de um áudio. Há uma pessoa pra poder cuidar de um notebook, de um PC. De uma pessoa pra editar, uma pessoa pra narrar, uma pessoa pra apresentar o programa. A gente não pode fazer de graça. Porque a gente trabalha aqui oito horas por dia. Pra produzir pra vocês. Sem brincadeira alguma. A gente trabalha mesmo o dia quase todo. Pra produzir pra vocês um conteúdo. De segunda a sexta a gente tá aqui gravando. Até mesmo no sábado, já ocorrido, a gente tá gravando também. Então, sem ter pagamento, a gente não tem como trabalhar mais com o canal. Gente, eu tô pedindo de coração aberto. Que se você pode ajudar o nosso canal. Deixa aqui nos comentários. Olha, é... Eu posto ajudando o canal. A gente vai deixar aqui nos comentários também. Caso você queira nos ajudar. Uma forma de contato com a qual você pode estar ajudando. Porque nós não temos patrocinadores. É tudo tirado do nosso bolso, galera. É tudo tirado do nosso bolso. Pra produzir pra vocês. A gente faz investimentos aqui pra vocês. É... E tá sendo muito difícil, gente. Inclusive, eu não cheguei a relatar em um vídeo pra vocês. Desculpa pelo barulho pessoal aqui. Estamos com um problema aqui agora. Em relação ao sonoro. Mas eles considerem esses barulhos aqui do cachorro. Então, o que acontece é que... Recentemente, né? O meu iPhone que nós utilizávamos. O iPhone que nós utilizávamos pra gravar os vídeos. Ele... Quebrou o pessoal. Então, nós estamos precisando consertá-lo pra gravar vídeo aqui pro canal. Mas pra gente consertá-lo, a gente precisa de dinheiro, gente. E nós não estamos tendo dinheiro pra poder investir nisso. Gente, eu tô pedindo de coração aberto mesmo. Se você pode ajudar. Não deixe esse vídeo. Gente, nós queremos trabalhar. Gente... Por favor, pessoal. Nos ajudem. Se nós não tivermos como suster o canal. Esse mês agora, nós estamos encerrando as gravações desse ano. E provavelmente, eu não sei até quando vocês vão ter vídeos. Mas... Se nós não tivermos como suster o canal. Infelizmente. Tá difícil, gente. Nós vamos ter que dizer adeus. Adeus, gente. Por favor, pessoal. Compartilha. Mesmo se você não puder. Porque a gente já não conhece as pessoas que estão do outro lado. Então, se você não puder. Mesmo assim. Compartilha, pessoal. Porque se você compartilhar. O vídeo vai alcançar outras pessoas. Nós estamos precisando. De ajuda. De patrocinadores. Nós não temos patrocinadores. Para poder investir no canal. Então, se você, por acaso. Pode nos ajudar aí. Depulsando alguma quantia. Ou fazendo alguma coisa semelhante. Pessoal. Nós estamos aqui. Precisando. Para poder trabalhar. Para poder produzir conteúdo para vocês. A gente tem. Uma equipe para pagar. E se a gente. Encerrar. As gravações. Que já são prestes a encerrar. Que as gravações aqui do canal. São bem adiantadas. Então, se as gravações. Chegar no prazo. E a gente. Não tiver mais como continuar. O último vídeo desse ano. Vai ser um vídeo de adeus. Por favor. Nos assiste.